Olá, eu sou a Jenny, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é terça-feira, dia de atualização semanal no Red Dead Online e a gente vai conferir as novidades da semana. E se você tiver afim de uma conta Red Dead Online urpada no PS4, PC e Xbox One, é comigo e com o meu parceiro. Conta urpada no PS4 é comigo e também agora no PC. Temos uma equipe completa que vai urpar sua conta por você, da Steam, Epic Games e muito mais. Conta urpada Red Dead Online no PS4 e PC é comigo. O zap pra contato tá na descrição do vídeo. Já no Xbox One é com o amigo e parceiro Cristo Rockstar Player. Link do canal do parceiro e também zap pra contato na descrição do vídeo. Eu já tô aqui no meu acampamento e bora conferir o que a Madame Nazar quer de coleção semanal. E a coleção da vez é a coleção de moedas do século XIX. Você precisa ter essas três moedinhas aqui pra lucrar 100 dólares com a coleção semanal e também 1000 de XP. Aqui com o Creeps na parte de equipamentos, temos uma oferta aqui no posto de viagem rápida que tá com promoção essa semana. E aqui com a nossa queridíssima Madame Nazar, temos algumas ofertas bastante interessantes. Principalmente com itens comprados de ouro. E já vamos começar aqui, olha, por essa linda fivela fiada que custava 115 dólares e agora tá custando 150 dólares. A de cauda negra que custava 6 barras de ouro, tá custando agora 4 barrinhas de ouro. São lindas fivelas. A da Rowe aqui, de 6 barras de ouro, também tá na promoção por 4 barrinhas de ouro. Essa fivela aí que chegou junto com o ofício do Moonshine. Temos também a fivela de Víbora, que é do ofício do caçador de recompensa. De 4 barrinhas de ouro, tá custando 2 barrinhas de ouro. Essa daqui é muito linda, já tenho ela. Temos também aqui a Viajeira, de 4 barras de ouro por 2 barras de ouro. Olha só que linda e estilosa. A filigrama aqui, de 4 barrinhas de ouro, também por 2 barrinhas de ouro. Na promoção, essa daqui é bastante chamativa, né? Temos também aqui, para outras promoções, como o tapa-olho, que é do ofício do catador de recompensa prestigiado, que é esse olho falso, de 15 barras de ouro por 10 barras de ouro. Então, se você quiser comprar tanto esse item aí, compra agora com a super promoção. E continuando aqui, o Monóculos Salvatier, de 8 barras de ouro, tá? Por 5 barrinhas de ouro. Ele é bem bonito aqui, dá para fazer um traje legal, combinando com ele. O tapa-olho Red Hard, de 10 barras de ouro, tá? Por 7 barrinhas de ouro. Esse daqui, eu tenho um, comprei um branquinho. E olha que lindo, você pode comprar na promoção agora. Óculos de balonista, de 9 barras de ouro, tá? Por 6 barras de ouro. Temos também o óculos de latão, de 5 barrinhas de ouro, tá? Custando apenas 3 barrinhas de ouro. Muito bonitinho. Temos aqui a luva Hope, também. Olha que luva bonita. De 8 barras de ouro, tá custando 5 barrinhas de ouro. Temos também aqui a luva na mosca, de 6 barrinhas de ouro, por 4 barras de ouro. E também temos aqui a luva Tapscott, de 100 dólares, por 70 dólares. Tá bem barata, hein? E agora, galera, a garrafa de bolso, de nevin, que é do ofício do Munchai. Esse adorno de cinto, todo estiloso, de 8 barras de ouro. Agora tá custando 5 barrinhas de ouro. Temos também o adorno de cinto do colecionador. Esse é bem bonitinho, eu uso bastante. De 4 barras de ouro, tá custando 2 barrinhas de ouro apenas. E também temos aqui promoção de chapéu. A cartola Stuart, de 250 dólares, tá custando 175 dólares. O chapéu Expedição, de 6 barras de ouro, tá custando 4 barrinhas de ouro. Temos também a soqueira, que é do ofício do caçador de recompensa, aí prestigiado. Veio junto com ele. De 12 barras de ouro, tá custando agora 8 barras de ouro. Eu comprei o meu, achei bastante caro. Então, tá aí uma excelente oportunidade pra você que iria comprar esses itens aí com promoção. Temos aqui também o anel de ossos. Já tem o meu também, de 5 barras de ouro. Tá custando 3 barrinhas de ouro. E eu acho que esses índices fazem completamente diferença no personagem, tá galera? Porque fica um detalhe bem bonito. Temos aqui também esse segundo anel, que é do ofício do mercador, de 4 barras de ouro. Tá custando 2 barrinhas de ouro. A patuá também aqui, olha, que é esse adorno de cinto, do ofício do naturalista. Tá custando de 10 barras de ouro, agora por 7 barras de ouro na promoção. A zapata aqui, que é esse itemzinho que a gente coloca na nossa cabeça, que parece mais um item indígena. Combina muito com o traje indígena. De 6 barras de ouro por 4 barrinhas de ouro. Mais uma luvinha aqui, na promoção, de 100 dólares por 126 dólares. Tem várias cores bonitinhas dessa luva. Temos a abraçadeira aqui, que é bastante estilosa, de 300 dólares por 210 dólares. Então, é uma super promoção mesmo. E as poras aqui, que não tá dando pra ver, porque a minha personagem tá com essa botinha aqui de cano alto. Essa espora aqui, Moreau, de 265 dólares, tá custando 185 dólares. E essas aqui, galera, são todas as promoções que você vai encontrar na lojinha da Madame Nazar. E caso você queira tratar de negócio com a Madame Nazar hoje, ela está aqui logo em cima da cidade de Stamberry. Nessa parte aqui de Big Valley. Aqui na cabana do Moonshine, na lojinha da Meg, temos apenas um item com promoção, que é o Moonshine Tóxico, que você pode comprar com ela, de 5 dólares por 3 dólares e 50 centavos. E aqui na loja clandestina, temos ótimas ofertas. Essas três boleadeiras aqui, que chegou junto com o ofício Caçador de Recompensa Prestigiado, que são aquelas mais ornamentadas. Tá tudo com oferta essa semana. A tradicional, que sempre teve aí, boleadeira, também tá com oferta. E também temos uma porrada de itens aí, olha, com promoção essa semana, que é a Dinamite, Garrafa Incendiária, Faca de Arremesso também, Machadinha, Cutelo e Tomarroco aqui. Tudo item com promoção. E também temos mais duas promoções aqui, que é a Machadinha do Caçador e o Tomarroco Antigo. Essas daqui são todas as promoções que você pode encontrar na loja clandestina. E aqui no estábulo, temos promoções absurdas de cavalo, que vocês não vão acreditar. Todos os cavalos da parte de multiclasse, tá com promoção. Miss Holy Fox Trotter aqui, tá com promoção. Mustang, Turcomeno, Bretão, que é do ofício do Caçador de Recompensa. O Criolo, que é do colecionador. Esses cavalitos aqui, que é do ofício do Mercador, tá? O Claduber. Tem o Nofolk aqui, que é do ofício do Moonshine. Gipsy Cobb, que é do Naturalista. Bora começar aqui as vendas ofertas do Missouri, tá? Começando pelo primeiro aqui, Prata Manchado. De 950 dólares, tá? Custando 665 dólares. Todos esses cavalos aqui, galera, da raça do Missouri Fox Trotter. São cavalos de excelente qualidade, tá? Top de linha mesmo. O Champagne, de 950 dólares, também aí, ó. Tá com o mesmo valor da promoção do Prata. Custando 665 dólares na promoção. O Ruano Azulado, que é um cavalo bastante caro. De 1125 dólares. Tá custando 787. O Preto aqui, Toveiro. Que é o cavalo mais caro do jogo. Comprado com barras de ouro. De 45 barras de ouro. Por 31 barrinhas de ouro. Então, queria tanto esse cavalinho. Compra agora com promoção. O Gateado Rajado, que é lindo, maravilhoso. Corre muito. Eu tenho ele. Custava de 1125 dólares. Por agora, 787. E temos também o Cinza Manchado. Pelo mesmo valor que tava aí agora na promoção. Por 787 dólares. Vamos agora pro segundo Mustang, que também são excelentes cavalos. Raio Selvagem. É um cavalo, galera, que como vocês podem ver, a velocidade e aceleração dele é bem baixa, tá? Por isso que até o preço dele é bem baixo. De 130 dólares por 91 dólares. Eu não aconselho você pegar esses dois primeiros aqui, tá? Porque são cavalos fraquinhos. Esse daqui é a mesma cor. De 130 por 91 dólares. O Baio Tigrado aqui, que custa em ouro. De 14 barras de ouro por 9 barrinhas de ouro. O Gateado. Esse cavalo é excelente, tá? É um cavalo que eu recomendo muito pra quem é iniciante. Ele tá custando de 500 dólares por 350 dólares. Então, ele já era muito barato. Agora tá muito barato ainda. O preto aqui, oveiro, que é um cavalo muito lindinho. Dizem até que parece muito com o cavalo do Maika, do Bode História. A velocidade e aceleração dele é muito boa. E custava de 20 barras de ouro por agora 14 barrinhas de ouro. A lasão toveiro aqui é também um excelente cavalo. De 500 dólares por 350 dólares. E temos aqui oveiro do uma vermelhada. Um cavalo lindíssimo de 500 dólares também na promoção, por 350 dólares. E continuando aqui, vamos ver os cavalos Turcomino, tá? Esse dourado aqui, que é o primeiro. De 950 dólares por 665 na promoção. O Baio Escuro. Eu comprei esse cavalo recentemente e é simplesmente maravilhoso. Se assemelho muito com o cavalo de corrida esteticamente e também na sua velocidade. De 925 dólares por 647 dólares. O prata aqui, que é comprado em ouro. De 38 barras de ouro, tá por 26 barrinhas de ouro. O cinza, galera, de 1000 dólares, tá por 700 dólares. O preto, de 40 barras de ouro, tá custando 28 barrinhas de ouro. Ele é bem bonitinho. O alazão também, de 1000 dólares, cai para 700 dólares na promoção. E o perliano aqui, que tem essa pilagem toda diferente. De 1000 dólares por 700 dólares também. Então, todos esses cavalinhos aqui da raça Turcomino. Recomendo, recomendo demais vocês estarem comprando. Que realmente, a qualidade deles são excelentes. E bora seguir aqui conferindo mais o Bretão. O Bretão aí, que é do ofício caçador de recompensa. Você só pode comprar esses cavalitos aqui. Se você tiver ofício caçador de recompensa, tá? O normal mesmo, sem ser o prestigiado. E os melhores, que eu indico vocês estarem comprando. É o do nível 20 aí, que você só consegue desbloquear no nível 20. Quando você chegar no nível 20, caçador de recompensa. Que é esses bonitões aqui, ó. É o Baio Manchado, clareado. De 950 dólares, tá? Costando 665. O Cinza Aço, também pelo mesmo valor em promoção. E temos também esses primeiros aqui, olha. O Ruano Avermelhado, de 150 dólares por 105 dólares. O Sorrel, também o mesmo valor. E os intermediários, né? Que são o Grunodum, de 550 dólares por 385. O Castanho Escuro, esse daqui eu acho belíssimo. De 550 também, por 385. Mas os que eu recomendo mesmo vocês estarem comprando. É esses últimos dois aqui, que são os melhores, tá? Temos também os cavalinhos aqui. Crioulo, né? Do ofício do colecionador. Os primeiros de cima, como vocês sabem, são bem fraquinhos aí. De 150 dólares por 105 dólares. Os intermediários, que também são bons. Eles são bons, tá? Os intermediários, recomendo vocês estarem comprando. De 550 dólares por 385 dólares. O Oveiro Sorrel, tenho ele. É um excelente cavalo. Bem bonito esteticamente também. O Rajado Baio, um cavalo único. A pelagem única, linda demais. Também um excelente cavalo. Mas os melhores são os últimos, né? O Oveiro, aqui, Fram e Baio. De 950 dólares por 665 dólares. E pelo mesmo valor, em promoção, temos aqui o Mármore Sabino. É um cavalo que parece que foi todo queimado, né? Pela pelagem dele. Temos aqui, ó. Claduber, que é o cavalo do ofício do Mercador. Eu não recomendo vocês estarem comprando ele, tá? Porque são todos os cavalos aqui do Mercador. Bastante fraquinhos aqui. Mas os primeiros aqui de cima, de 150 dólares por 105 dólares. Os intermediários, de 550 por 385. E temos aqui o do nível 20, né? De 950 dólares por 665 dólares. Mas como vocês podem ver, são cavalos bastante fraquinhos. E continuando aqui com mais oferta. No Fork, que são os cavalos do Moonshine. Os primeiros dois de cima aqui, de 150 dólares por 105 dólares. Os intermediários, de 550 por 385. E temos os melhores, que desbloqueiam o nível 20 do ofício do Moonshine. O tricolor pintado. Eu tenho ele, de 950 dólares por 665 dólares. Recomendo demais. Um dos cavalos mais velozes que tem aqui no jogo. E temos o Gateado Manchado. Também pelo menos valor em promoção. E agora, galera. Temos aqui os cavalos do Gypsy Kobe. Que é do ofício do Naturalista. Os dois primeiros de cima. São bem fracos. De 150 dólares por 105 dólares. Os intermediários, de 550 dólares por 385. São bem bonitos. Os cavalos do Gypsy Kobe. São bem bonitos todos eles. E os últimos aqui, que desbloqueiam o nível 20. O Biosplash. De 950 dólares por 665. E pelo mesmo valor de promoção. Piebal Splash. Esse daqui é bem bonito também. E todos esses cavalos aí, da raça multiclasse. Estão com promoção. Então, são excelentes cavalos aí, galera. Para todos vocês comprarem com promoções e ótimas ofertas essa semana. Aqui no armazém geral, temos algumas promoções. Começando aqui pelo doce. Está com promoção de 3 dólares por 1 dólar e 50 centavos. Também temos aqui no tabaco de mascar de 6 dólares por 3 dólares. E a melhor promoção aqui, que vocês vão curtir demais, que eu sei, é a promoção de tônico. Todos os tônicos aqui vão passar a semana inteira com oferta. Então, se você consome muito tônico, está na hora de fazer estoque. E por último, aqui, a goma aqui de cocaína de 5 dólares por 2 dólares e 50. Então, são excelentes promoções. E aqui na loja de roupas, a única oferta que tem é as bandanas. Todas elas aqui estão com promoção. Inclusive, uma comprada aqui em ouro, de duas barrinhas de ouro. Apenas foram uma barrinha de ouro. E todas as demais aqui estão com promoção essa semana. E foi isso. Essas são as principais ofertas e novidades da atualização semanal. Nem tudo está aqui, porque a Rockstar demora demais para atualizar sua página de benefícios. Mas eu aconselho que depois vocês venham aqui para ver tudo que veio 100%. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do conteúdo do canal, peço que você se inscreva. Dá sua moral de inscrição aqui. E também deixe seu like. Seu like e sua inscrição ajudam demais no crescimento do canal. Aqui você vai encontrar tudo relacionado ao Red Dead Online. Obrigado por assistir até agora. Valeu demais!